E é DJ Yuri Martins Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração A nova tem mais que lutar Nós tem que agir com atenção O bom de andar pesadão Os criados já vêm de tempão É hora da gente chegar Pra ficar pra comprar vários fuzil Depois torrar o cuzão do link Acabar com os três com o todinho Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração A nova tem mais que lutar Nós tem que agir com atenção O bom de andar pesadão Os criados já vêm de tempão É hora da gente chegar Pra ficar pra comprar vários fuzil Depois torrar o cuzão do link Acabar com os três com o todinho Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração A gente ri, a gente abre o coração Música 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 Música